E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Faz tempo que já que eu não falo com vocês com conversa Tô gravando esse vídeo aqui só pra atualizar novidades e também agradecer a todo mundo Primeiramente, eu quero de coração agradecer a todo mundo que foi nas últimas duas edições do Tank Presenciou, botou força pros NMS, pô, foi duas edições super legais Cara, o clima tá foda e como não tem o barra, a estrutura pra fazer com chuva fica muito mais difícil Essa última edição, pra ter um exemplo, alagou tudo e foi de uma forma que ninguém esperava Depois da edição, por exemplo, choveu horrores, de coração agradeço a todo mundo que foi lá, presenciou o evento Eu sei que foi uma correria pra voltar e eu mesmo fiquei ilhado Então é foda, mano, mas de coração obrigado a todo mundo que foi Vocês são a resistência, vocês estão fazendo um bagulho acontecer E obrigado a todo mundo que presencia também pela internet, que colabora, que gosta de conteúdo Vocês também ajudam sempre motivando a continuar mais Eu vim aqui atualizar vocês sobre diversas coisas que estavam acontecendo É sobre a campanha, a campanha tá acontecendo, infelizmente não tivemos um grande retorno Mas já gostaria de agradecer de coração Michael Reis, que depois citou por Paypal uma quantia E também agradecer a galera que contribuiu também na campanha do Kikante Que é o Jonathan Maita, o Thiago Coelho e o Edivan do Pinheiro Obrigado de coração mesmo Além daquela que iniciou a campanha, também aconteceu bom em retorno, além do financeiro Vou atualizar vocês, teve uma escrita que, coração, você é um anjo Que conseguiu marcar uma reunião na comissão de cultura da Alerja Eu já comecei a conversar, tendo uma conversa com ele E também estamos fazendo diversas parcerias Deu origem ali, que tá sendo negociado e conversado Espero que dê tudo certo, que também vai ajudar bastante De coração mesmo, obrigado a todo mundo que se interessou Isso ajuda bastante a motivar Eu também vou atualizar vocês, que o que acontece Esse sábado agora, está rolando a primeira edição do Tank, fora do Batalha do Tank Como assim? Graças aos brothers da firma e com o Truta Bralha em conjunto que está fazendo recentemente A gente vai fazer a primeira edição do Tank em outro local Vai ser em Niterói Todas as informações estão aqui, na descrição também E também vou botar uma imagem para ilustrar melhor Vai ser uma edição Niterói, uma expectativa de uma batalha de MCs Vai ter um pocket show do Pelé, um pocket show da firma E estamos conversando sobre algumas participações que vão acontecer lá Algumas coisas que podem acontecer na hora Eu vou estar lá gravando a batalha Essa batalha, o campeão vai ganhar classificação Para disputar o regional, o Carioca Que eu daqui a pouco explico para vocês E isso aí é uma coisa bem interessante Então, espero que todo mundo possa ir colaborar Vai ser de grata, 0800, não vai pagar nada A gente também não está ganhando dinheiro financeiro A gente vai ganhar um pouco da consumação Então, isso aí é uma coisa que Depois de pagar todo mundo que custou para fazer aquele evento O que sobrar, a gente vai investir no som e pagar nas dívidas Então, isso é uma possibilidade que a gente está negociando em outros locais E acho interessante Pode ser uma forma de também expandir o tanque E levar o tanque itinerante para outros locais É uma coisa que não duvide muito Talvez um tanque um dia vai estar na sua quebrada Na sua casa, na sua comunidade Ou no seu bairro Então, só conversar, só chamar gente Além disso, se eles não entenderam o bagulho do carioca que está acontecendo Porra, não sei nem explicar Acho que o Goribit teve uma ideia genial E começou a articular com algumas rodas Vou botar essa imagem aqui para ilustrar um pouco Em resumo, ainda não posso explicar muito Eu também estou entendendo tudo Estou conversando, mas já estou apoiando Só porque é o cara que eu conheço ele de anos Não pessoalmente, mas o trabalho dele Ele tem uma credibilidade incrível na cena carioca E eu acredito bastante na ideia E nas pessoas que estão trabalhando junto Acho que vai dar super certo A intenção, na verdade, é fazer um carioca de rodas de rima Tem diversas rodas de rima no estado todo Acho que, pelo meu cálculo atual Já passaram de 80 ou 70 no estado do Rio Então, isso aí é uma coisa Uma forma de, pum, aproximar todo mundo E eu também quero conversar com todo mundo Conhecer vocês melhor Acho que pode ser uma forma de interagir melhor Com todas as rodas Não vou pregar aqui uma união Que às vezes dificilmente tem união E às vezes cada um está se preocupado com o seu Mas só em ter uma comunicação E um mútuo respeito pelo trabalho Que nós somos todos guerreiros Quando faz esse bagulho É só a gente saber como é o prejuízo E o estresse que acontece semanalmente Para fazer um evento E todo mundo já é guerreiro Só em fazer e botar a cultura em Viva na rua Então, esse carioca é uma proposta Que eu acredito muito Em breve eu vou explanar algumas coisas Novidades O TAN que está classificado Está sendo uma das primeiras rodas também Que vai participar nessa ideia A gente está fazendo uma classificação E vai rolar uma edição especial Para classificar o campeão Para disputar essa primeira etapa Do Carioca das Rodas Então isso ainda não tem Depois eu vou explicar melhor Como vai ser esse torneio Mas eu vou também pretendo cobrir esse torneio Fazer todo Ajudar tudo o que eu puder Tá ligado? E vou estar aqui disponível para isso Essas são algumas coisas Que aconteceram nesses últimos dias Então eu estou muito feliz Tipo, está difícil pra caralho Estou cada vez mais confiante também No meu trabalho e tudo Então isso aí é só um novo passo É, no canal Eu estou botando um vídeo quase todo dia Para vocês Mas eu pretendo em breve Construir novos quadros E a partir daí Conseguir fazer um cronograma De todo dia ter vídeo novo Independente Todo dia vai ter um vídeo novo Nem que eu estiver com câncer Morrendo Porque eu enfrentei qualquer floresta Aí, tipo PK Mas independente disso Eu pretendo em breve No canal estar postando vários vídeos Todos os dias Então quero só ampliar Eu agradeço Todo mundo que está se inscrevendo Apoiando Todo mundo que gosta do canal Do conteúdo Dos GMCs que participam Que tentam fazer essa comunidade Ficar sempre boa, tá ligado? Eu agradeço de coração Eu sei que às vezes dá ruim Às vezes não é 100% A qualidade que acontece E também a gente tem uns problemas Sempre Não é tão simples Fazer um evento E o canal Mas isso não é desculpa Eu estou focado no trabalhar Estou focado em chegar Os 100 mil inscritos Mais rápido possível Estou focado em fazer Um entretenimento E melhorar toda a comunicação Fazer tudo o que eu puder Para melhorar essa cena carioca Que eu tanto apoio E gosto Há anos Então Eu agradeço de coração Todo mundo E isso aqui é só um vídeo Em resumo Se você gostou Se inscreve no canal Participa também Eu pretendo fazer Outros vídeos semanalmente Eu estou ouvindo as ideias Então acompanha também Meu Facebook Que ali eu estou tendo ideias Para o próprio Facebook Vai ter quadro diferente Coisas específicas Para o Facebook Como indicação Já estamos trabalhando Em um quadro foda Que não vai ser eu Que vou dirigir o quadro Mas não vai ser eu Que vou estar gravando Participando E é um bagulho Muito inédito Não posso falar Muita coisa ainda Mas acho que é uma coisa Que no cenário atual Não tem ainda Eu agradeço de coração A todo mundo Que apoia meu conteúdo Apoia meu canal Goste de mim E quem também não gosta Mas porra Que me mantenha o respeito Agradeço de coração mesmo E estamos focados nisso Rap São Gonçalo A missão O céu é o limite E estamos juntos Família Tirando alguma dúvida Rapidinha A Batalha do Tanque Acontece que dia E que horário Acontece toda quarta-feira A partir das 19h30 Que chega na organização Chega Começa a organizar Ligar o som E tudo Como que faz para se inscrever Atualmente Chega na hora Se inscreve Tem as vagas liberadas Para se inscrever Só chegar Pum Se inscrever O local É na ex-combatente O ponto de referência Em frente é o ERJ Em São Gonçalo Muito fácil acesso Então esse aqui É a nossa localização Infelizmente hoje Quando chove É difícil fazer A gente fez Nossas últimas duas edições Embaixo de chuvisco e chuva Mas eu acho que Não vai continuar assim Da forma que foi Porque é difícil E semana passada E a gente não pode garantir Toda segurança Toda estrutura Caso chova forte A partir de 7h30 Dificilmente vai ter o evento 8h30 Mas eu e a organização Sempre bota a cara Na praça Espera Espera tudo Então sempre se arrisca Até o final Essas últimas duas edições Por exemplo Foi maluquice Que a gente fez Mas a gente conseguiu Botar ela Se você quiser trocar Alguma ideia Fazer alguma proposta Ou ajudar o Tank De alguma forma Ou conversar comigo Diretamente Você pode entrar em contato Comigo pelo telefone 21-99615-9636 Eu demoro Para responder um pouco Mas eu sempre respondo Então quem quiser trocar Alguma ideia É só falar E também tem muitas novidades Vindo Então é só aguardar